Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está na Argentina, onde cumpre a agenda de trabalho no dia de hoje. É a primeira visita ao país vizinho desde que assumiu o governo em janeiro. Na declaração à imprensa, o presidente falou sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que está em discussão há 20 anos e foi um dos temas da visita. Estamos na eminência de acionar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Parabéns a vossa excelência por este trabalho, pela maneira como arregaçou as mangas. Foi o Brasil e nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção deste objetivo. Em grande parte, devemos, a seu empenho, a questão do Mercosul. Todos nós ganharemos com isso. Brasil, Argentina e demais países desse bloco. E aqui no Brasil, o que está em debate são as mudanças na Previdência. O relator da proposta na Comissão Especial da Câmara pretende apresentar o parecer até a próxima segunda-feira. Os deputados estão divididos sobre a inclusão de estados e municípios na reforma. Hoje, o vice-presidente da República, Milton Mourão, comentou o assunto. Minha visão particular é que seria bom para estados e municípios que os funcionários deles tivessem incluídos na reforma da Previdência. Mas existe uma discussão de ônus e bônus e eleições do ano que vem. Então, eu acho que o ministro Onix e a equipe dele estão trabalhando, mais o general Santos Cruz, numa tentativa de convencimento. E os próprios governadores, você sabe, tem governadores que são a favor, tem governadores que estão em cima do muro. Então, é uma discussão que o Congresso tem que travar e que o Executivo, quando muito, pode traçar alguma sinalização e buscar um convencimento. Não pode passar disso aí. A Caixa Econômica Federal anunciou alternativas para a regularização de dívidas do crédito imobiliário. Veja na reportagem. Hoje, a Caixa tem mais de 5 milhões e 200 mil contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente é ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre 500 mil e 1 bilhão neste ano com as negociações. A Caixa também anunciou a equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até 1,5 milhão de reais e pode usar o FGTS. E do sistema financeiro imobiliário, para imóveis acima de 1,5 milhão. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto